Hoje a gente vai mostrar pra vocês como que é feito o trabalho de campo galera pra gente chegar nesse nível de planta, nesse nível de pré-bolsai que vai virar uma planta masterpiece então se você quer descobrir tudo, exatamente tudo, segue no vídeo Olá amigos e amantes da Artigo Bonsai, que quem fala com vocês é o Mc Donald Fernandes pra mais um vídeo explicativo galera como é que é o processo de poda do ligustro, ligustrinho no chão parece fácil né, parece molezinha, é só plantar no chão, deixa crescer, cortou, pôs no vaso gente, não é não, são anos e anos e anos de trabalho, anos e anos de poda de correção anos e anos de campo e mão de obra e tempo pra gente chegar numa peça igual a essa daqui essa planta de 0 a 10 ela é 20 então essa planta daqui a pouco ela vai pra um caixote, vai pra um vaso de treinamento e depois ela vai parar aí na sua casa ou na sua se você tiver poder aquisitivo porque esse aqui a gente tá falando de Ferrari, Lamborghini tá não estamos falando de porcariada não isso aqui é planta boa gente e agora a gente vai mostrar todo o processo pra gente chegar nesse modelo de planta como é que são feitas as podas ok, segue aí e tá aqui essa monstrona gente pra você conseguir um calibre grosso de tronco, com movimento, você tem que fazer isso aqui ó deixar a planta crescer e ir podando os brotos ladrões que vão crescendo na base e agora vou mostrar pra vocês como é que é o procedimento pra fazer essa limpeza parece simplesinho né então agora vou mostrar todos os detalhes de como é que a gente vai deixar aquele toquinho pra essa planta ser reenvasada futuramente segue no vídeo tá sendo usado aqui galera uma serra dentro de sabre porque se a gente for ficar no serrotinho é o dia todo tá esses galhos que vocês estão vendo aqui ó são galhos que são deixados propositalmente na muda no pré bonsai tá isso aqui é o que dá a conicidade do bonsai que faz a planta crescer ter vigor ficar grossa então é por isso que é deixado esses galhos e agora é feito a retirada dele Guima já é o mestre né essas podas quantos anos nessa lida aí Guima? 10 anos 10 anos galera é chão hein agora ele vai usar o alicate côncavo pra poder desbastar esses cortes galera pra planta conseguir fechar essa cicatriz tem que ser usado o alicate côncavo tá achando que acabou é além do alicate côncavo usa-se também a retifica gente a retificadeira com essa fresa aqui bem potente pra poder trabalhar essas cicatrizes grandes vocês estão vendo aqui e haja trabalho hein e agora galera vem o corte do líder do galho apical que foi deixado pra engrossar esse tronco todo manda bala Guima pra quem não sabe viu galera essas flores aqui são do próprio ligustro ligustrinho ele vem essa florada bonita agora no comecinho de setembro isso é normal da espécie tá anota aí e agora vai hein é gente na serra de sabre não vai porque o tronco é grande planta é grande gente a planta é grande dá trabalho já sei tá faltando boné pra trás ó que balboa o Guima não pôs o boné pra trás é por isso ah moleque sai ou não sai aquela paradinha pra selfie do Instagram né agora pode continuar e tá aí galera o resultado dessa planta aqui que era gigantesca e esse ano foi feito mais um trabalho nessa criançona aqui ainda não acabou não tá ainda não acabou não do ano passado ficaram algumas cicatrizes como vocês estão vendo aí nas imagens e agora vai ser deixado crescer um novo galho líder um novo ápice pra ajudar a fechar essas cicatrizes aqui galera então provavelmente essa planta aqui vai pra um vaso de treinamento daqui pelo menos uns dois anos então aqui a gente vai deixar crescer um líder novo vai jogar ele pra cima e vai ajudar a fechar essas cicatrizes e o processo continua nesses dois anos cresceu corta cresceu corta beleza se ficou alguma dúvida a respeito desse ah outra coisa é bacana tá fechar essas cicatrizes esses buracos com pasta selante ou pasta cicatrizante isso aí vai ajudar a não entrar água nessa madeira e apodrecer o nosso bonsai por dentro tá fica a dica aí se ficou alguma dúvida a respeito desse vídeo posta aqui nos nossos comentários que a gente vai responder você no ABC do Bolsa Responde tá se você curtiu esse vídeo deixa aquele joinha pra gente e no futuro eu virei aqui de novo pra Porto Amazonas pra gravar um novo vídeo a continuação dessa planta aqui então se você não é inscrito no canal se inscreve pra não perder todas as atualizações que a gente posta por aqui outra coisa também um recadinho quem não segue a gente lá no Instagram eu tô toda hora postando foto fazendo selfie e tudo que vocês veem aqui no canal vocês veem em primeira mão lá no Instagram então segue a gente lá também arroba ABC do Bonsai porque assim você não perde nada absolutamente nada do nosso canal e do nosso trabalho beleza? um abração e até o próximo vídeo tamo junto galera